Olá, começando aqui mais um Minha de Frente, o programa de quem vende, quem distribui, quem protege, aqui na Cade Seguros, com Mariana Miranda, nossa rede de vendas e marcas da companhia. Tudo bem? Tudo bem. Olá, corretores. Que maravilha estar aqui com você, Mariana. A gente tem vindo um momento muito interessante, as novas marcas chegando. Acho que a Cade Seguros é uma marca que chegou trazendo uma pegada mais digital, mais transformadora. Eu gosto muito de uma companhia quando procuro o CQCS para ampliar a base de corretores, especialmente quando melhora o processo para facilitar a vida do corretor. E eu soube que o processo aqui deu uma melhorada, desde aquelas 200 fases, reduzimos para... Quatro etapas. Em quatro etapas o corretor está cadastrado. O mais legal, não precisa demorar muito para produzir. Quanto tempo demora para provar um cadastro desse? No máximo 24 horas. Um dia? Isso. Aí não perderia essa chance. E que tipo de produto você acha que a Cade vai oferecer para esse corretor que se cadastra com você? A gente gostaria muito que os corretores se cadastrassem com a gente, viessem conhecer o nosso seguro de bike. Somos pioneiros no seguro de bike, incentivamos muito a mobilidade. A gente... Eu sempre falo, eu comecei a andar de bike também depois que eu comecei a trabalhar aqui e a entender um pouco mais sobre o produto. Pode pedalar com o filho, com a família, como esporte, lazer. Então, é um produto legal e que pode ser oferecido para qualquer cliente que você já tenha lá no portfólio de vocês. Eu sou tarde, eu tinha sido adultos. Aí, ó. Já pode... Tem uma pólice para o Gustavo. Estou falando sério. E vou... Porque lá em Itapuã, no meu trabalho viajando muito, meu carro quase não uso. Quando eu resolvi a chuva, eu quero matar a saudade da barriga. Eu quase só pago em PTU. E acho que o seguro de bike cai muito bem, porque realmente a gente está sempre exposto. E eles saem para o Brasil, que é um país que tem desafios muito bem. Mas, algum outro produto que a companhia seja, assim, referência? Bom, somos líderes do seguro de RC profissional. Inclusive, temos o RC profissional para corretores. Que top! O RC serve para quem? Para corretores? Cientistas, médicos, advogados, contadores, veterinários. A gente sabe que o RC profissional é um seguro de benefício muito bom e protege de qualquer acidente que possa acontecer na relação da prestação de serviços. especialmente do corretor. Muitas vezes, o corretor pode vir a ser acionado, né? O RC é feito a menor. Ou, às vezes, o cliente entendeu que poderia estar melhor protegido. E o juiz dá grande causa para ele. Independente dele ter razão, dentro da lógica do seguro, e o RC profissional ajuda muito a você, corretor. É importante fazer. E me conte mais, além do bike, do RC, que mais que a gente tem na verdade, né? Somos top 5 em seguro de transportes e de NO. Temos também os seguros tradicionais de RC geral, multirisco, RD equipamentos. E lançamos esse ano o seguro para a Cyber. Ah, a Cyber é muito bom. A Cyber é um dos segmentos, a gente está indo para Vegas agora em novembro, e é um dos segmentos que mais cresce no mundo. Eu participei, nos últimos dois anos, do Salsa by Salsa, a CX da cidade, em Austin. Os riscos cibernéticos estão no patamar, estão se excluindo no mundo todo, estão todo mundo exposto, né? E os RARB já fizeram, no Brasil, algumas operações com grandes marcas que tiveram em situações bem desconfortáveis. E o corretor pode trabalhar com o SAD em todo o tamanho de cliente. Como é que funciona isso? Sim, o nosso foco é justamente tornar o seguro de Cyber acessível. Então, pequenas empresas, empresas de comércio, serviço, inclusive os próprios corretores, eu sugiro que tenham o seguro Cyber também, porque acaba transacionando informações, muitas vezes boleto, tem muito ataque hacker, né? Como você está mencionando, vazamento de dado. E o nosso seguro também tem um sistema que também faz uma proteção para os equipamentos dos nossos segurados. Então, ele faz um diagnóstico, né? Um raio-X, se tem alguma vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade, ela é feita também de uma maneira recorrente. Então, além do seguro, caso aconteça alguma situação, a gente também trabalha na prevenção. Eu falo o seguinte, quando o cara faz o SAD, ele tem algum suporte de gerenciamento de risco? Como é que a gente faz para ajudar o cliente? Também vai ser precabido, não precisa chegar a acontecer o sinistro, né? Gustavo, boa pergunta. O nosso seguro já tem incluído um raio-X, um diagnóstico, né? Se tem alguma vulnerabilidade nos equipamentos dos nossos segurados. E ele faz também uma varredura recorrente. Então, ele tem uma proteção. Além do seguro, caso aconteça alguma situação, a gente também tenta trabalhar na prevenção. A gente não teve nenhum sinistro e a gente já identificou vulnerabilidade em alguns dos nossos clientes. É uma coisa que a gente fica atento. Quando eu estava em Austin no ano passado, teve um caso de invasão ciber. Os hackers entraram no sistema de uma entidade de contadores de uma cidade da Pensilvânia e conseguiram entrar na máquina de todos os contadores. E houve um dano recorrente e o seguro protegeu quem estava protegido. Nós oferecemos para o corretor uma página de vendas para ele com a marca dele, com o contato dele e que ele consegue enviar para toda a base dele. Então, via WhatsApp, e-mail marketing.